Você sabia que a cada 21 segundos um brasileiro faz 50 anos de idade e que a reforma da Previdência foi aprovada justamente por causa disso, para retardar o acesso à aposentadoria? Pois é, muita gente ficou mais longe da aposentadoria, mas este mais longe pode ser utilizado a seu favor. Se você não vai aposentar por tempo de contribuição, tem que começar o mais rápido possível fazer o planejamento da aposentadoria por idade. Neste vídeo vou explicar exatamente isso. Como você pode acessar a aposentadoria por tempo de contribuição? Quais são as espécies de aposentadoria? São seis espécies de aposentadoria por tempo de contribuição? E se você tem direito a alguma delas? Se você identificar que você não tem direito a nenhuma hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição, então o caminho vai ser fazer o planejamento da aposentadoria por idade. E no final deste vídeo eu vou te apresentar uma calculadora, um simulador de aposentadoria, que vai te explicar exatamente como você deve fazer isso. Eu sou Hilário Bock Jr., sou advogado especializado em previdência, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Eu tenho muita história para te contar. E a história de hoje é esta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações lá no sininho, porque assim você recebe todos os nossos vídeos e aí você pode curtir um a um. Então curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações lá no sininho. Vamos ao que interessa então? Como é a aposentadoria por tempo de contribuição? Quem tem direito e como ela pode ser requerida? Eu até sentei para te contar tudo com muito mais calma e devagar, para você entender e para você saber de uma vez por todas se você tem direito ou não a aposentadoria por tempo de contribuição. São seis hipóteses de aposentadoria. Vou falar sobre as seis agora, em resumo para você, porque se você perceber que você não vai ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição, o caminho vai ser você começar a planejar a aposentadoria por idade. E como eu disse na introdução deste vídeo, o tempo pode ser usado a seu favor. Então quanto mais cedo começar, melhor. Bom, nas espécies de aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos duas que têm direito adquirido. A aposentadoria proporcional para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes de 1998 e aposentadoria sem idade mínima para aquelas pessoas que completaram o tempo de serviço até a data da reforma da Previdência Social, que visa, claro, diminuir o valor dos benefícios e retardar o acesso à aposentadoria. Então é importante que o trabalhador conheça se tem direito a essas regras de aposentadoria com direito adquirido, a aposentadoria proporcional ou aposentadoria por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, para que então possa exercer uma dessas possibilidades de benefício. São duas das modalidades da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu disse que são seis. As outras quatro são as regras de transição, porque a partir da reforma da Previdência não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então é direito adquirido ou regra de transição, exceto da pessoa com deficiência que está protegida pelo estatuto da pessoa com deficiência que ainda tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido. Por exemplo, como quem tem uma deficiência grave aposenta com 25 anos, quem tem uma deficiência moderada aposenta seis anos antes e quem tem uma deficiência leve aposenta dois anos antes em relação aos 35 para os homens e 30 para as mulheres. Essa continua valendo. Bom, aí nas regras de transição, nós temos a regra de 50% de pedágio, de 100% de pedágio, de pontos e também aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima reduzida. São outras quatro espécies de aposentadoria, cujos detalhes eu coloquei no nosso site e você pode acompanhar lá no www.bocadvogados.com.br. Tem uma descrição de cada uma destas situações que você pode acessar. Em resumo, é o seguinte, a regra de 50% é para quem estava há dois anos da aposentadoria antes da mudança da reforma da Previdência Social. Então, os homens que estavam, por exemplo, com 33 anos de serviço e as mulheres que estavam com 28 anos de serviço quando a lei mudou, tem direito adquirido. Olha que conta nesse período, aquelas conversões de tempo de serviço especial em comum, tem aquelas possibilidades de recuperação de tempo de serviço do passado e até indenização para alguns casos. Porque existe uma portaria do INSS que impede a complementação de contribuições ou pagamento de contribuições do passado para entrar nas regras de transição. Então, isso tem que ser analisado com detalhes. Bom, além dessa regra de 50%, tem a regra de 100%, mas aí tem uma idade mínima, que é de 57 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Essa regra de 100% significa que o trabalhador tem que ter pelo menos 100% do tempo de serviço que faltava quando a reforma da Previdência aconteceu. Então, se o homem, por exemplo, se aposentaria com 35 anos e estava com 32, faltavam 3. Então, significa que ele tem 6 anos de contribuição a fazer, além de ter 60 anos de idade. A mulher é a mesma regra. Por exemplo, se tivesse na reforma da Previdência 27 anos, faltariam 3 anos para chegar no tempo e aí, então, tem contribuições além de ter 57. Essa regra é de 100%. Então, eu falei da 50%, da 100% e a regra de pontos, que é 85, 95 pontos, que vai aumentando um ponto a cada ano. Isso significa que agora, em 2022, a regra era de 89, 99 pontos. Agora, em 2023, já foi para 90, vai para 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. E aí, então, tem que fazer todo o cálculo, que no final eu vou te dar uma calculadora para você ficar sabendo todos esses detalhes. Bom, e aí nós temos a regra com idade mínima. A idade mínima significa que a pessoa tem que ter homem, pelo menos 35 anos de contribuição, e a mulher 30. E, além disso, uma idade mínima que vai aumentando 6 meses a cada ano. É claro que a pessoa vai ter que correr atrás do tempo aí, tanto na regra de pontos, como na regra de aposentadoria com idade reduzida. Bom, essas são as regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Se você se enquadrar em alguma delas, você pode exercer os seus direitos, mas é bom fazer um cálculo, porque pode ser que uma outra regra de transição ou mesmo aposentadoria por idade pode estar mais próxima ou próximo disso. E aí você pode ter um benefício maior, porque cada tipo de aposentadoria tem uma fórmula diferente de ser calculada. E aí você não vai, por falta de informação, bater o martelo antes de saber quais são os seus direitos, tá certo? Bom, se você já percebeu que você tem direito a se aposentadoria por tempo de contribuição, continue assistindo o vídeo, porque eu vou falar sobre aposentadoria por idade. Se você já percebeu que você vai ter que se aposentar por idade por causa da reforma da Previdência, aí então, meu amigo, minha amiga, tem que começar a fazer o planejamento previdenciário. E se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso, inscreva-se aqui nos comentários do nosso vídeo para a gente ficar sabendo a sua história, da sua dúvida. E se quiser falar comigo aqui na descrição do vídeo, também tem o nosso WhatsApp. É só mandar uma mensagem que eu e a minha equipe vamos conversar com vocês, tá ok? Bom, na linha de aposentadoria por idade, nós listamos cinco possibilidades. Aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade híbrida, que é urbana ou rural, e aposentadoria compulsória. Nessas possibilidades de aposentadoria, o homem se aposenta com 65 anos, quando for urbana. E quando a mulher for se aposentar, ela tem que observar se ela preencheu as regras de direito de transição, na regra de transição, porque foi aumentando seis meses a cada ano e a partir de 2023 a mulher se aposenta com 62 anos. Em todos os casos tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, que é a carência. E carência não pode ser computado, tem a contribuição paga em atraso, exceto quando for empregado, trabalhador avulso, empregada doméstica. Nesses casos não tem problema do empregador até não ter pago, que o direito está assegurado. Bom, a outra possibilidade é a aposentadoria rural. Acontece cinco anos antes para os homens, com 60 anos, e sete anos para a mulher, antes, que é com 55 anos. Então, tem que verificar se o trabalho foi prestado durante 15 anos na roça, na lavoura, para conseguir este benefício com aposentadoria rural. Bom, se a pessoa trabalhou na roça e também na cidade, aí tem a aposentadoria híbrida, onde você soma o tempo de serviço urbano com o tempo de serviço rural. Aí, se você usar qualquer tempo urbano, você vai se aposentar com base na regra da aposentadoria por tempo de contribuição urbana. Já não vai ser a rural com idade reduzida. Então, é possível, mas aí retarda um pouco. Então, é importante saber quanto tempo de rural tem, quanto tempo de urbano tem, para saber qual é a possibilidade mais próxima de aposentadoria. Bom, aí nós temos também aqui aposentadoria de pessoa com deficiência, que é igual do trabalhador rural, acontece mais cedo. Não importa se a deficiência é leve, moderada ou grave. Tem que provar a deficiência. Também não importa se a deficiência é física, se ela é mental, se ela é intelectual ou se ela é sensorial. Basta provar que existe uma deficiência durante os 15 anos e aí consegue o benefício com idade reduzida. E a compulsória que ninguém mais está esperando, né? Para que esperar a compulsória se você pode ter aposentadoria antes, exceto se for servidor público, que aí então vale a pena em alguns casos, e quem quiser continuar trabalhando até completar a idade. E eu disse para vocês que no final do vídeo eu iria falar sobre a calculadora de aposentadoria. Exatamente isso, uma simulação de cálculo de tempo de serviço, no qual você vai incluir todos os seus dados, você informa os seus dados, e aí a gente te manda uma mensagem dizendo em quais situações você pode se aposentar. Aí você pode exercer seus direitos sociais sozinho, ou procurar um profissional de sua confiança especialista para fazer o seu benefício, e o planejamento do benefício, que eu recomendo que você consulte um advogado. Bom, hoje é o dia que a gente fala sobre o nosso livro Louco para Aposentar. Então eu quero terminar este vídeo falando para você que você pode baixar gratuitamente o seu livro Louco para Aposentar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E neste livro a gente coloca todos os assuntos e links também para os nossos vídeos que estão no canal do YouTube. Então é importante que você tenha este livro, primeiro porque ele é gratuito, ele é atualizável, você pode ler e pode assistir. Mas aí tem um sumário, ordenando, coordenando todos os vídeos por assunto. Assim você procura o assunto que você quer e vai encontrar o vídeo que você precisa. E se você não encontrar o vídeo que você precisa, é fácil, você já sabe, né? Se você é um dos loucos para aposentar, está inscrito aqui no nosso canal, só escrever aqui qual que é o assunto que você quer que a gente aborde no nosso livro, no nosso livro, que a gente vai abordar. Inclusive até fazer um vídeo para deixar você bem informado sobre os direitos sociais. Aliás, falando em deixar você bem informado sobre os direitos sociais, estou deixando aqui para você outros dois vídeos para você assistir e ficar sabendo de todos eles. Se você gostou desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho. Assim você não perde nada que a gente coloca aqui. Tchau, tchau e espero você no próximo vídeo.